Aquele som é quase humano, mas... deuses. Sua pele era pálida como a névoa da meia-noite. Cabelo envolto de orvalho. Olhos vítreos. Límpidos. Acusatórios. Ainda tão belos e tão puros. Por favor, meu amor, eu peço que me perdoe. Não consigo dormir e nem comer. Com quem está falando? Não há ninguém aqui? Estamos juntos, minha esposa. Você nunca deixará o meu lado, murmurando em meu ouvido como as asas de uma mariposa. De onde vem essa lamúria? É como se as paredes estivessem gritando de angústia. Este homem é perturbado por algo terrível que ele fez. Sua pele era pálida como a névoa da meia-noite. Cabelo envolto de orvalho. Olhos vítreos. Límpidos. Acusatórios. Ainda tão belos. E tão puros. Você, você soprou nos fios e eles se despiseram. Ela se foi. Ela se esfarcelou. Ela se esfarcelou. Você cometeu uma maldade aqui. Sinto o cheiro da culpa, carne apodrecendo. Pode bater no meio. Ele matou a amada dele? Não é por menos que a culpa o deixou louco. Não é por menos que a culpa o deixou louco. Não é por menos que a culpa o deixou louco. Não é por menos que a culpa o deixou louco. Não é por menos que a culpa o deixou louco. Não é por menos que a culpa o deixou louco. Não é por menos que a culpa o deixou louco. Não é por menos que a culpa o deixou louco. Tchau.